Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E a gente está aqui esperando os trâmites e vamos ter que dormir aqui hoje na rodoviária. Nossas mochilas estão aqui. Como vocês podem ver, é duas horas da manhã, duas e pouco da manhã. E a gente percebeu algo aqui que é incomum, na verdade. Acontecer nas rodoviárias do Brasil, mas nas rodoviárias fora do Brasil e em alguns lugares que a gente já passou acontece muito isso. E isso a gente tem como uma humilhação e uma grande falta de respeito, principalmente com o turista. Com as pessoas que pagam suas passagens, com as pessoas que viajam horas, com as pessoas que passam tempos viajando e chegam numa cidade, num país e querem se utilizar de um banheiro. E o banheiro está fechado, está trancado. E isso acabou de acontecer aqui, a gente acabou de ver. Infelizmente essa realidade acontece. Os banheiros da rodoviária, aqui próximo à estação, retiro, todos fechados. Infelizmente fazem isso. Acredito que todos os dias, com todas as pessoas que passam aqui, inúmeras pessoas já tentaram utilizar-se do banheiro, mas os banheiros estão fechados. E eu quero mostrar para vocês o banheiro fechado, que é para vocês verem, para vocês comprovarem que realmente o banheiro está fechado e que realmente isso é uma covardia, uma falta de ética e uma falta de respeito que é feita com as pessoas que viajam, principalmente os turistas que vêm para cá gastar o seu dinheiro, gastar o seu real, o seu euro, que vem de longe e depende dessa rodoviária para fazer um trâmite e passa por isso. Eu vou mostrar os banheiros agora para vocês. Aqui ó, esse é o banheiro masculino, totalmente fechado, totalmente cerrado, não se pode usar. Daquele outro lado ó, banheiro feminino, também totalmente cerrado. Ele diz que tem opção na ponte 4, mas é mentira. Eu acabei de ir lá na ponte 4 e não tem nenhum banheiro aberto. Infelizmente essa é a realidade, a mãe com a criança ali, os guardas passaram aqui, acordaram a criança fazendo barulho, impediram a moça de ir ao banheiro com a criança. Então, é uma situação caótica e uma situação que acontece nas rodoviárias aqui na Argentina. Olha o pessoal querendo utilizar o banheiro ali ó, esse banheiro é tudo fechado. Ninguém pode usar porque tá tudo fechado. Infelizmente é assim. E aí eles trancam os banheiros e as pessoas ficam impossibilitadas de utilizar. E essa é uma coisa que eu particularmente acho muito errada. Porque as pessoas pagam impostos, as pessoas pagam passagens, as pessoas se alimentam nessa rodoviária, as pessoas vêm de longe pra estar aqui. E infelizmente acontece isso. E isso é uma covardia, é uma covardia. Mas infelizmente acontece. Quando estávamos no Paraguai também aconteceu um fato semelhante a isso. As pessoas humilham outras pessoas porque se acham que estão numa posição mais elevada porque um guarda de rodoviária ou porque tá com um cacetete na mão, acha que pode fazer o que quer, acha que pode agir da maneira que quer, acha que pode falar da maneira que quer. Quando na verdade não é assim que as coisas funcionam. Mas você viajante, você que pretende viajar pra cá, você tem que ficar atento a isso. A partir ali da uma hora da manhã eles trancam todos os banheiros e fica impossível você utilizar um banheiro aqui dentro da rodoviária, aqui próximo à estação Retiro. Se você quiser urinar ou fazer qualquer outra coisa você tem que ir pra fora daqui. sem contar que aqui, nesse pedaço aqui, entre rodoviária e estação Retiro, é assim ó, de ladrões. Se você deixar pra vir pra cá 10, 11 horas da noite, 9 horas da noite, atravessar isso aqui a pé, até chegar na praça São Martim, você vai ser roubado. Infelizmente essa é uma realidade que tem acontecido aqui. Hoje nós estávamos almoçando, eu e a Lorena, e sentou uma senhora do nosso lado e ela falava pra gente, pra gente ter muito cuidado, muito cuidado porque é assim ó, de ladrões, assaltantes. Se for necessário pra gente pedir até pra um guarda acompanhar a gente, até o local pretendido, pra que a gente evite ser roubado. Infelizmente essa é a realidade na Argentina, tá de mal a pior. E ainda assim, o povo se acha no direito de estar maltratando, causando aflição, a pessoas que simplesmente estão de passagem por aqui. Muita gente dormindo aqui nessa rodoviária, agora imagine não poder usar o banheiro, não poder se utilizar de um banheiro, que deveria no caso ser público, infelizmente não é. A senhora é idosa, dormindo na rodoviária, infelizmente não pode usar os banheiros porque estão trancados, cerrados. Aproximadamente uma hora da manhã. Sabe quantos guarda tem aqui? Nenhum. Sabe onde eles estão agora? Dormindo. Que é pra isso que eles fecham todos os banheiros. E agora aí vão dormir, vão relaxar, vão descansando, vão fazer não sei o que. Nenhuma pessoa limpando a rodoviária nesse horário. Estão todos dormindo. Quando eu for lá pelas três, quatro horas da manhã, me levanta. E aí limpa os banheiros, limpam tudo e abrem os banheiros, com a desculpa de que os banheiros estão abertos pra manutenção e limpeza. Então fique atento quando você for viajar pra cá. Se você for fazer integração aqui, for demorar aqui nessa rodoviária, você já sabe que, infelizmente, você vai passar por isso. Infelizmente, eu particularmente acho isso uma tremenda falta de respeito e uma grande injustiça. Mas essa é a realidade. Pra vocês que vão viajar, pra vocês que vão estar por aqui, pra vocês que vão passar por aqui, pra vocês que são viajantes também. Fiquem sempre atentos. Porque, infelizmente, isso tem acontecido, não só aqui, mas em muitos lugares. Eu, pelo menos no Brasil, nunca vi isso. Mas aqui é uma realidade. Que Deus abençoe vocês, fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.